Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Gentlemen, sejam bem-vindos a mais uma, mais uma daquelas teorias da nova temporada que tá... Meu irmão, falta... Falta muito pouco, galera. Falta menos de 24 horas pra gente ter uma temporada nova. E sim, a Epic soltou um monte de teaser novo, um monte de pista do que vai ter na nova temporada, algumas coisas bem interessantes, e a gente vai falar sobre isso agora. Caso você não saiba, amanhã, dia 20, a nova temporada vai sair. E independente da hora que sair a temporada nova, você pode vir aqui mais ou menos uma hora depois de sair essa temporada, você pode entrar aqui no canal, que vai ter um vídeo já com patas de batalha inteiro. E logo em seguida eu tento trazer um vídeo com as mudanças que aconteceram no mapa, também qualquer novidade que eu acabar descobrindo no caminho. E sim, amanhã de tarde a gente vai fazer uma live jogando a nova temporada, vai ser loucura total, devo começar até antes da hora, normalmente eu começo às 4 horas, eu tava pensando em começar às 3 horas da tarde. O link tá aqui embaixo na descrição é twitch.tv barra patriota. E os últimos teasers vão sair hoje ainda, vai ter mais coisa saindo da Epic, vai soltar mais coisa, e não vai dar tempo de eu soltar outro vídeo. Então se você quiser acompanhar, eu vou postar algumas coisas no meu Instagram. O meu Instagram também tá aqui embaixo na descrição, é arroba patriota. Eu vou postar os stories lá, mostrando pelo menos as fotos dos teasers, e vou fazer algum comentário de alguma coisa que eu descobri sobre aquelas fotos, né, porque os caras bugam, desbugam a foto, tiram foco e descobrem um monte de coisa. Bom, mas vamos lá, vamos falar a respeito dos 3 teasers que eles soltaram ontem. O primeiro de todos foi isso daí, uma dinamite, a gente já teve esse item dentro do jogo há um tempo atrás, talvez ele volte, mas foi isso, escrito Danger. E logo em seguida algumas pessoas descobriram que mais objetos na ilha do centro tinham se tornado de ouro. Eu ainda tô tentando entender o porquê de tanto ouro, é skin de ouro, é um monte de item de ouro, é tudo dourado, tá, não sei, eu não sei. O segundo teaser foi esse daí, isso pra mim aí é um bujão de gás, mano. E essa foto tem os ícones ali das laterais, né, o ícone que tão dizendo que é como se fossem as duas facções, a facção do bem e a facção do mal. A gente tem a skin do Slurpee, que é a versão azul esverdeada, a gente tem a vermelha, que seria do mal. E se você juntar todos esses quebra-cabeças, pelo menos uma combinação que fizeram, você consegue fazer uma logo, e essa logo tão falando que ela tava na quarta temporada do Fortnite. Mano, você tem noção, capítulo 1 do Fortnite, quarta temporada, a mesma logo que tava lá. Eu não vi isso, eu falei, caraca, mano, será? Eu tô tentando olhar o local assim, eu não tô me lembrando exatamente de onde fica faz muito, muito, muito tempo. Mas se realmente for verdade e tiver uma ligação com, sei lá, o universo paralelo, que era o universo que a gente via depois que teve aquele buraco negro e voltou, cara, é surreal a parada. Cara, eu tô sentindo aquele feeling de que realmente a Epic agora vai, mano, vai desencadear só loucura, só coisa maneira, cara, que vai acontecer pras próximas temporadas. Eu estou torcendo pra isso. Foi o último teaser, ele saiu em formato de vídeo também, que nem ele foi ontem. E foi isso daqui que aconteceu. Olha, isso daí pra mim é uma bomba, aquelas que você joga de um avião e ela vai caindo. Se vocês prestarem atenção na imagem, ela tá mirando em alguma coisa ali embaixo e os caras já descobriram onde é que fica aquele local ali, mano. É bizarro como as pessoas conseguem descobrir tudo triangular. Eu acho que eu não conseguiria fazer isso sozinho, ou pelo menos ia demorar muito tempo. Presta atenção nesse mapa. Os caras juntaram dois teasers, os dois teasers do vídeo, e eles encaixaram certinho aonde fica o local. O teaser de ontem, que é o cara da máscara ali, eu achei que poderia ser no bunker, mas não era um bunker. Parece que a gente vai ter um local diferenciado ali. Vai ter alguma coisa que vai abrir uma escotilha, uma porta de onde vai vir essa galera. E já o do teaser mais atual é esse daí da bomba que tá caindo ali. E olha só onde é que ela tá, perto do Parque do Gloob. E o que estão falando é que aquele local ali, que tá de fora, ali embaixo, ele na verdade vai ser tipo uma plataforma de petróleo. Vai ser um local novo que a gente vai poder pular ali e depois a gente vai poder nadar pra poder voltar pra ilha. Uma coisa que vocês falaram que eu não tinha me ligado foi a respeito do peixe dourado. Vocês já devem ter ouvido falar disso, um peixe dourado, que é raro que se você acertar a pessoa com peixe, vocês dá 250 de dano. E você só consegue pescando ele, e ele é extremamente raro, tipo, pouquíssimas pessoas conseguiram achar no mundo. E ele é dourado, ele é todo dourado, mano. Então já tinha um negócio ali já indicando pra isso, já tinha, a história já tava traçada, mano. Por mais que tenha demorado, ela já tava traçada. Outra coisa também que vocês falaram foi a respeito da lancha no trailer de abertura da temporada 1 do capítulo 2. Em um determinado momento aparece uma lancha e essa lancha é dourada também e ela tá na Ilha do Meio. São muitas coincidências, time. São muitas coincidências. E por último eu queria mostrar pra vocês aqui os teasers todos que a gente tem até agora, pra ver todos eles juntos. E se a gente der aquela saturada monstra, os negócios ficam dessa maneira. E eles revelam um fundo ali em todas as imagens, menos em uma ali embaixo. Por que será que aquela ali é a única que não dá pra ver nada? A primeira que tem a dinamite ali, tão falando que aquela ali é a plataforma de petróleo que a gente vai ganhar. A outra que tem a bomba já é um local conhecido já, que a gente já caiu várias vezes. E a meu ver parece ser a famosa doca desleixada. Bom pessoal, isso é tudo que eu consegui descobrir até agora. É bastante coisa, eu tô muito hypado pra isso. Nossa senhora, eu tô pensando já em dormir já agora, já pra ficar preparado pro esquema todo. Durante a live amanhã vocês vão ter uma surpresa porque eu vou usar isso daqui, ó. Olha o spoiler, que eu vou dando toda hora pra vocês aqui. Vou usar o Rex, mano. Eu tenho uma, praticamente uma fantasia inteira do Rex pra usar com vocês. Nunca usei, então vai ser um momento especial. Se vocês quiserem ver o Patrick Cabelo Verde, tudo de verde. Vai ser tudo verde. Sim, a gente vai jogar pelo menos uma partida de Rex. Bom, mas era isso daí. Vamos lá, vamos fazer uma partidinha aqui de leve pra dar aquele relax. Depois de tanta informação, vamos ver o que a gente consegue fazer. Bom, agora vamos jogar mais suave no roleplay. Morreu, morreu. Vamos conversar um pouco. Hello, chat. Como é que vocês estão? Como é que vocês estão em relação às quests, cara? Vocês que jogam Fortnite. Acho que a maioria de vocês joga, né, ainda. Eu sei que tem gente que só assiste hoje em dia. Cara, mas eu curto pra caramba assistir live, sabia? Live, vídeo. Eu gosto dos dois. Mas tem dia que eu tô só tipo, caraca, eu vou assistir live. Aí eu fico assistindo live. Já tinha ela desanimada. Tá quase tudo completo. Tudo zerado? Caraca, já zerou tudo, mano. Que isso? Aí. Aí é outro nível de skill, né, mano? Aí o nível da skill tá alta. Nunca joguei. Assiste sua live de forte. Só assiste a live de Fortnite. Não joga. Eu acho que hoje em dia, pra quem quer tentar jogar Fortnite, eu acho que vale a pena. Porque tem sistema de matchmaking. E o sistema de matchmaking a gente coloca pra jogar com pessoas que também estão aprendendo, no geral. Então eu acho que vale a pena. Antigamente era complicado, cara, pra começar a jogar. Mas aconteceu exatamente o que eu falei que ia acontecer, mano. E o que acontece com qualquer jogo. As partidas iam ficar... Bem mais difíceis. Não dá mais pra tu ficar naquela lá. Ah, vamos ficar atacando o míssil. Uhul, vamos construir aqui. Êêêê, bota um telhadinho nele. Vai lá, uhul. Fazer aqueles highlightzinhos de antigamente. Uma galera sente falta disso, de humilhar os outros. Eu acho que é isso. Não dá pra poder mais isso, né? É difícil pra caraca. A não ser que você faça uma conta nova, tá ligado? Aí, beleza. Eu jogo em squad e o nível fique mais baixo do que o teu, sei lá. Mas é difícil, cara. É difícil. É isso que eu acho que muita gente sente falta no Fortnite. De você não precisar jogar tão sério o tempo inteiro, tá ligado? Mas matchmaking faz isso, mano. Não adianta. A Epic tentou, tá tentando dar um jeito de, tipo, deixar o pessoal que quer brincar mais casual, que não sabe jogar direito, poder jogar, tá ligado? Eu vejo muita diferença quando eu vejo o meu irmão jogando. Nas partidas dele, por exemplo. O que foi que esse cara quebrou isso? Ah, mano. Sério, cara? Bom, briga entre vocês. Bom, briga entre vocês. Bom, briga entre vocês. Bom, briga entre vocês. E aí, irmão? Aí você vai brincar com um cara desse. Não dá, né, mano? Não dá. O cara joga bem. O cara joga bem, mas não o suficiente. Desumil de alete. Desumil de alete. Alô. Subiu a cabeça. Subiu a cabeça. Tóxico. Por quê, mano? O que é isso? Cara, se tem uma pessoa que é um anjo nessa vida, sou eu. As pessoas confundem, às vezes, na rua. Estão andando assim e falam, caramba, mano. Posso jurar que eu já vi uma pintura de... Da Vinci. Ele fez uma pintura, parecia um anjo que tinha lá. Era você, mano? Eu falo, sou eu. Ai, mãe. Peraí. Por que eu fiz isso? Aff, time. Por que tão burro? Ah, o cara vai roubar meu kill, cara. What? Árvore. Altamente preso pela árvore. Ah, mano. Olha a shot do cara. Olha a shot do cara. Ai, meu Deus. Tinha que ter tijolo, né, mano? Tinha que ter tijolo, né, mano? Ai, meu Deus. Eu tenho que carregar. Tem pouquíssimo material. E aí, seu cocô? Fala aí pra nós. O cara quer ficar brincando de construir, construir, construir e morreu. E agora eu vou morrer também. Mas pelo menos eu vou morrer com a vitória. É isso. Laura e Uruha. Obrigado pelos sem vis. Como é que é? Ei, acho que já te vi no teto da capela. Sistina, é assim que se fala? Acho que é, né? Acho que eu nunca errei o nome, então... Não sei nem por que eu falho isso. Perdão. Perdão pela nubada. Ah, eu vou morrer muito, cara. Ah, porque você é um anjo. Hashtag tá laricando no contexto. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Obrigado. Tá maluco, cara. Vocês são muito bobos, cara. Ah, roubaram o barco. Acabou. Só isso que eu tenho pra dizer. Acabou. Acabou. Ah, acabou, mano. Tem como. De dois em dois ainda. Dois em dois ainda não dá, não. Sem barco. Sem cura. Sem life. Sem sangue. Eu vou tentar, mano. Pesce, 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 pes Vai, 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 vai Patri Rabbit 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 Moleque Eu não acredito nisso É muita técnica Mas a gente vai morrer Primeiro cara que a gente れない nosso material que ridículo Não Não Mano, se eu pudesse pegar alguém de costas, mano Por favor Ah, só queria pegar alguém de costas, mano Só isso Por favor, mãe Pegar um player de costas aí, dando malha Ah, run Ah, run Ah, mãe Qual é só uma revistinha Mano Mano Galera, como é que a gente tá vivo? Please, não em mim Como a gente tá vivo? Podem se matar à vontade aí, mano Aquele cara tinha que ter continuado assistindo a gente Pra ver a gente sobrevivendo Usando o peixe dele Pra sobreviver Depois de matar ele Fazer ele ficar triste Ah não, vou ficar no gás e vou matar esse cara aqui E pá Morreu Seja bem-vindo Ah, mano, olha esse cara Olha esse cara, velho Irmão, é o seguinte Eu e você temos que ir Eu não tenho material pra ficar nessa palhaçada Ah, é lógico Tem um peixoto atirando em mim, cara Não tem um peixoto atirando em mim, cara Não tem um peixoto atirando em mim, cara Não tem um peixoto atirando em mim Seja bem-vindo Vamos lá. 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 Ah, mano. Oh, cara. É sério. Você coloca a rampa ou é a parede, alguma coisa assim, ele volta. Tipo, você coloca a trap e ele volta pro jumppad, tá ligado? Vamos lá.